Que a Netflix tá muito dorameira a gente já sabe, por isso cada vez mais doramas estão entrando na plataforma. E recentemente entrou uma leva de doramas maravilhosos. Mas assim como entra Coisa Boa, tem dramas incríveis saindo da plataforma nesse mês. Então fique ligado nesse vídeo que vamos deixar vocês bem informados sobre tudo que entra e sai da Netflix Brasil. Aniá, Raceio Tingus, eu sou a Ju Baize. Eu sou a Jaque Baize e esse é o meu dorama favorito. E vamos começar com os doramas que entraram nesse mês. O primeiro é Lutando pelo meu caminho. Uma comédia romântica que retrata a história de quatro amigos de infância que saem do interior para morarem em seu a fim de realizarem seus sonhos. Porém, viver na capital se torna mais caro do que imaginam. E para pagar as contas do dia a dia, a realização do sonho vai ficando cada vez mais distante. Um drama que mostra as lutas diárias que muitos enfrentam. É cada perrengue que eles passam que até parece meus amigos. Amo os atores e super indico que vocês assistam. É estrelado pelo Park Seo Joon, pela Kim Joo-an, pelo An Je-hun e pela Sun A-yoon. O segundo é Chef Kim e não é um drama sobre um chefe de cozinha. E sim sobre um contador corrupto que desviava fundo de uma empresa para garantir a sua aposentadoria. Porém, quando ele começa a trabalhar em um novo lugar e passa a se relacionar com pessoas do bem, sua mentalidade vai mudando e ele se questiona sobre a forma como tem vivido. Eu ainda não vi essa comédia romântica, mas se tem um idioma, com certeza vale a pena. Terceira vez é a certa. É uma comédia romântica estrelada pela I-Song e pelo Sogan Joon. Mostra a vida de duas pessoas que se conheceram em um encontro às cegas quando tinham 20 anos. E enfrentam os altos e baixos de um relacionamento romântico. Porém, apesar de se gostarem, a vida adulta toma rumos diferentes e eles voltam a se encontrar pela terceira vez aos 32 anos. E agora, será que esse relacionamento pode dar certo? Não assisti esse drama, mas li tanto comentário falando que não é bom que estou na dúvida se vou assistir. E você, já viu? Conta pra gente o que achou. Você é humano também é mais um drama com o lindo Sogan Joon, porém esse vale o play. A comédia romântica de fantasia mostra uma cientista genial que teve seu filho tomado dela quando ainda era criança. Por sentir muito a falta dele, ela cria um robô igual ao garoto e vai modificando ele até a fase adulta. Depois de adulto, seu filho verdadeiro viaja em busca de encontrá-la, mas ele sofre um grave acidente. E pra não descobrirem sobre sua real situação, ela manda o robô assumir o lugar dele nos negócios do avô. Assistam, pois é muito bom. E como falamos no vídeo de estreias, entrou também dublado na Netflix, desgraça ao seu dispor. O drama que foi febre em 2021 é maravilhoso e perfeito do início ao fim. E voltou recentemente pro catálogo da Netflix, Man to Man, um drama de ação com comédia que conta a história de um agente fantasma que precisa cumprir uma importante missão. Que é reunir três esculturas de madeiras que estão relacionadas com a morte de um outro agente secreto. Pra esconder o fato de ser um agente secreto, ele se disfarça de um mero guarda-costas de um astro de cinema super conhecido. Não apenas na Coreia do Sul, mas também em Hollywood. Uma trama divertidíssima interpretada pelo Park Ye-jin, pelo Park Song e pela Kim Min-jong. E pra nossa alegria, voltou também Hello My Twins. A série tem duas temporadas e por mim teria uma terceira também. Cinco jovens que dividem uma república universitária mostram como é difícil dividir a casa com alguém. Mas também pode ser o lugar perfeito para criar laços e amizades que vão durar a vida toda. Elas têm objetivos de vida e personalidades muito diferentes. O que faz com que se torne bem interessante acompanhar suas histórias que são bem desenvolvidas ao longo dos episódios. E eu duvido você não se identificar com alguma delas. E já aviso, se tem Park Ye-jin no elenco, é sucesso na certa. Agora vamos falar dos doramas que estão saindo da Netflix nesse mês. Lembrando que ela pode renovar o contrato e eles voltam pra plataforma, mas não é garantido que isso vai acontecer. No dia 20 de julho, sai Toque Seu Coração, uma comédia romântica super fofa que mostra uma atriz indo trabalhar em um escritório de advocacia como secretária. No dia 24 de julho, sai Advogado Fora da Lei. O drama de ação mostra um advogado que busca vingança pela morte prematura de sua mãe. No dia 1º de agosto, sai Search e WWW. O melodrama retrata a vida de três mulheres que decidiram se tornar bem-sucedidas. Elas são fortes, inteligentes e super destemidas. Escreve nos comentários qual ou quais doramas dessa lista você já assistiu e recomenda que todos assistam. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações pra sempre receber todas as novidades. Um beijo. Kansamida. 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 Kansamida.